Falar em fama, vamos subir aqui o degrau da fama com a Alexandra Nicolás, feita na pimenta. Olha aqui, olha feita na pimenta aqui a Alexandra Nicolás. Alexandra, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, tudo ótimo, graças a Deus. Sempre ostentando um penteado diferenciado, né? Essa é uma marca, né? É, um cabelo descachado a gente tem que botar essas pimentas. Cabelos cachados, é bonito. A Alexandra Nicolás, vamos ver o que tem no Instagram dela aí, vamos lá. Ah, daqui a pouco você mostra, quer fazer surpresa, então tá bom. Alexandra, eu tô em minhas mãos aqui com esse seu, isso aqui é um CD ou é um DVD? Isso é um CD. É um CD, quantos CDs você já tem, Alexandra? É o segundo. É o segundo, né? É o segundo disco. Eu me lembro que você começou a fazer shows já tem muitos anos, né? 1992, não era nem pra dizer, mas eu tô dizendo. Não, 92 não é porque nós fazíamos o Garota Praia Brasil, não é não? Garota Praia Brasil. Me lembro muito bem. E você, nessa sua história toda, tem feito, dirigenciado a sua vida Maranhão e fora do Maranhão? Isso. Fala na câmera. Então, eu acabei de voltar de uma turnê pelo Sudeste, onde eu fiz o Rio, fiz São Paulo, fiz Belo Horizonte. Sim. E é um disco do gênero de forró, um forró tradicional. Forró tradicional. Totalmente tradicional. E assim, lembrando muito a década de 60, trazendo aquele forró coladinho, chamegado, né? O forró beija na boca que eu gosto. Isso. Então eu tive nas casas de forró do Brasil, tive no Canto da Ema em São Paulo. Ah, no Canto da Ema. Que legal. Que é uma casa muito bem conceituada, que eu adorei estar com eles. Lembra muito o João do Vale, né? É, exatamente. E esse disco também tem muito isso, porque é o duplo sentido. E João do Vale era o rei do duplo sentido. Ele dizia uma coisa, dava aquele arrudeio. E chegava lá, né? E chegava lá. E agora o que você tem programado aqui para o Maranhão, né? Eu estou com uma turnê de lançamento. Diga na câmera uma. Então, eu estou com a turnê de lançamento. Eu faço cinco shows de São João. E eu vou estar na Vila Palmeira. Vou estar na Nauro Machado. Vou estar no Ipen, na Maria Aragão. E vou estar no Sesc Turismo. Então vamos lá, vamos lá. Vamos repetir aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai falando, repete. Ali eu vou estar no dia 21. Na quinta-feira eu vou estar na Vila Palmeira. No dia 22 eu vou estar na Nauro Machado. No dia 23, véspera de São João, no Arraial do Ipen. No dia 24 eu estarei na Maria Aragão, no Arraial do Sesc. E no dia 28 eu vou estar com a querida Tainara Oje, no São João da Thai. Tainara Oje? É, claro. Eu acho que a Tainara Oje tinha 16, 15 anos quando veio para o programa do Zé Serino. Falei com ela um dia desse, está bombando em visualizações, né? Graças a Deus, né? É uma mulher de 26 milhões de visualizações. Quer dizer, muito legal, né? Coisa nossa, né? A sagacidade da adolescência. A sagacidade, nasceu para fazer sucesso, né? Nasceu para falar com a gente em vídeo. E sem pisar na calçada da fama ainda, né? É, e o pessoal maravilhoso. Pois é, a Alexandra Nichols. A gente vai ver a música da Alexandra aí. Sobe um pouquinho, produção. Mostra, mas não dá mais um grau, deixa eu ver. Vamos lá, canta um pouquinho em cima disso aí, oi? Vai, segura. Vamos lá cantar um pouquinho, vai. Só o foneiro, vai lá. Mais alto, mais retorno para ela. Vai. Vai. Ouve aí, ó. Está só abrindo. Vai, vai. Vai, vai lá. Vai. Ó. Só a sanfona, menina, ó. Ó, vai. Sanfoneiro, toque, 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 pra gente dançar. Vai. Tua sanfona toca, toca, toca no meu coração. Olha que coisa legal, ó. Quem nego me olhando de fogo aceso, querendo me amar. Estou apaixonada, me sentindo amada. Eu quero a forrosa. Sanfoneiro, toque, 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 pra gente dançar. Essa é a sanfoneiro, toque, 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 toque no meu coração. Ora, não tem jeito, fazendo sucesso no Brasil. Tem medo me olhando de fogo aceso, querendo me amar. Vai. Estou apaixonada, me sentindo amada. Eu quero a forrosa. Vem, moreno, me pega, sacode, me beija, balança nos teus braços. Sou criança, me faz um brinco. Quero sonhar. Pelo céu, varrido de estrelas, viajando pela noite inteira. No teu corpo macio e cheiroso, eu vou galopar. Pelo céu, varrido de estrelas, viajando pela noite inteira. No teu corpo macio e cheiroso, eu vou galopar. Eu acho que você, desde o ponto que nasceu, já cantava, né? Eu ia te chamar. A Horávia cantava, né? É, eu ia chamar. Que legal. Uma lição da amiga. É um prazer recebê-la, viu? Igual, Zé Silva, está aqui no seu programa. Que legal. Eu sei que você está faturando sucesso para o Brasil afora. E o Maranhão, sem dúvida nenhuma, tem que bater palma para você. Porque você está muitos anos na carreira, né? Ainda jovem, né? Mas, acima de tudo, mostrando o talento e a criatividade que a terra da cultura tem. Que bom. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Então, veja bem, não perca a Alexandra Nicolás. Isso foi só aqui um aperitivo que ela mandou para você. Um aperitivo com essa pimenta malagueta que você está vendo aqui, ó. Tá bom? Para você curtir essa programação dessa grande artista maranhense que já viaja pelo Brasil. A foto é aplaudida, porque lutou, acreditou naquilo que deu, lhe deu, que foi o dom de cantar. O dom de fazer com que a plateia pule, saia do chão e diga obrigado pelo talento, Alexandra Nicolás. Entendeu? Então, vamos prestigiar. É coisa nossa. É praça da casa. Refaça o convite aqui nessa cama. Vai lá. Gente, a gente vai estar nos arraiais oficiais e eu vou fazer o chão arder. Com pimenta malagueta não tem como, né? Isso. Feita na pimenta não tem como. Olha, como ela vai estar lá no balaio de sotaques, lá do Sesc, né, não? Que teve no sábado passado uma grande festa lá, que era abraçar a Ruth Nelly, que é a nossa diretora regional do Sesc e toda essa galera. E eu vou mostrar pra você como a festa continua lá no balaio de sotaques, no Sesc. Sabe por quê? Porque ela vai estar lá. Quem vê, confira aí. Olha aí. Shows, danças, brincadeiras folclóricas, comidas típicas e muito mais. Na edição 2018 do balaio de sotaques, uma grande festança do Sesc, repleta de cores, ritmos e tradições que acontecem nos dias 22, 23, 24, 26 e 27 de junho, em São Luís, no Sesc Turismo. E no dia 24, na Raposa, no Sesc Comunidade. Convide toda a família e os amigos e venha aproveitar o período mais animado do ano no Sesc.